Música Nesta terça-feira o governador Carlos Massa Ratinho Jr. participou da solenidade de lançamento das obras da indústria da Piracanjuba em São Jorge do Oeste. O município que é essencialmente agrícola, vê a chegada da indústria como uma revolução para os mais de 9 mil habitantes. É um momento histórico, nós poder estar recebendo o governador em nosso município, recebendo o diretor proprietário da empresa Piracanjuba que vem fazer um anúncio desse, uma cidade pequena, uma cidade acolhedora, uma cidade de muita gente trabalhadeira, mas que tem que ter oportunidade. A previsão é de que a maior fábrica de queijos do Brasil gere 300 novas vagas de empregos para a região sudoeste. O estado, que é a segunda maior bacia leiteira do Brasil, cresceu nos últimos anos e chamou a atenção da indústria. Para nós o setor de leite, Paraná tem muita vantagem. Primeiro que já é a segunda maior bacia leiteira do Brasil. Ela vem crescendo, passou Goiás, passou Rio Grande do Sul, mais dia menos dia vai encostar em Minas Gerais, que é o maior produtor. E é, fora de ser a segunda maior bacia leiteira, é a que vem mais crescendo ao longo dos últimos anos. Com um investimento de 80 milhões de reais, as obras devem começar ainda em 2020. A prefeitura já iniciou a terraplanagem na área localizada às margens da PR-281, onde será construído um trevo de acesso. O município também aumenta a sua renda, que pode depois ser revertido em benefício tanto na área urbana, investimento em pavimentação, melhorias da cidade. Então é uma roda gigante que todo mundo ganha e em especial quem vai trabalhar nessa indústria e também os produtores do nosso bacia leiteira.